Salve, salve meus pitch, welcome to my channel, my name is Lusenberg Santana, bem-vindos àquele speak, tá ligado né, se inscreve aí, dá uma moral pra nós, beleza, saca só, como tá reagindo aí um pedido do mano, que falou aqui no canal, pra reagir ao set do Adão, né, que conta com o MC Kevin, Bruninho da Praia, Magal, só monstro até agora, né, aí, é, Dena, Logre, Airy085, Cauê, MC Ig, né, Maria e Dom Juan, então, alguns MCs eu não conheço aí, tá ligado, mas tipo, boa parte eu conheço, tá ligado, então tipo, sei que o bagulho vai vir pesado, eu já tinha visto indicações no YouTube, mas nunca tinha ouvido a música não, e é uma música longa, quase 10 minutos de música, mais de 8 milhões de visualizações, vamos ouvir da nossa opinião, e é isso aí, vamos lá, que é música pra caramba, então, vamos curtir, no 3, no 2, no 1, e eu tô filmando agora pelo celular, porque a GoPro tá dando problema, infelizmente, vamos lá, o Kevin é muito louco, o Kevin. Essa estatua dele, ele tava muito foda, né, tá foda, brincava muito, muito foda, isso aqui, E esse cara não tá tudo, eu tô ligado. E esse cara não tá tudo, eu tô ligado. Fazem em vão, as lealdades tá do lado e mora no meu coração Com a FIFAT o coração, onde só tem ele que adentro Ela pede bota adentro, com força nós joga dentro Nós é artista da rua, maluqueiro 100% Toma avançando forte, tipo a nota de doceiro Luqueira nova no modelo 2020 Nós se jogou no mundo e a solteira não resiste Tô com uma gana oeste, nós chegou naquele pique No meio dos artistas, nós joga tipo montrique Tô do bonde das casinhas, direto do RDC Onde os moleque é por ele, faz o zit acontecer Fechado o cuticóia, na brisa, formino na coia E na rua das casinhas, nós não vim vai descer Sabe da louca, foi tudo o que eu sempre quis Mas conhecida que nota de dólar em todo o país Ah, nem estésica, amete Ele toca ali, que não é escrita E escolhe uma ideia na vida Solto de passagem Criando melodia em cima da batida Chega no container da gringa É muita de jato E o bonde partiu pra Paris O mano só queixo na frente Nessa vida eu tô muito feliz Muito feliz Tando tiro no estante Hey, 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 hey Pavela, lá, tá no lave Babé no rei as a luz Que te tá sacanagem Eu valia nas datas Tu Pa com uma lá A valia nas datas Tu I valia nas datas Eu valia nas datas Eu valia nas datas Eu valia nas datas Eu valia no pe do outro Yeah Uff Oh O moleque é bravo Oh O moleque é bravo O moleque é bravo Mano, o moleque é chuva na lague Chamei o rapaz pra mandar uma nova Por cima na náutica Esqueci no nível E a pinta é uma vibe Meu nome é Opaque Bacão Corpo fechado em uma craque Tudo rabiscado meu santo é meu guia Bem black de dó de blindão Mas já levei na cara uns baldes de água fria E cada traço Uma lembra essa vaga das fases da vida Deixando um ponto marcado De glórias e datas que foram sofridas Adão, amante da erva A maçã já foi mortida Forra, o dia foi no black shot Que te dá reserva Marca rara, cara difícil de ter quando pivete Mas já sei que na corrente Mandei craves de meus dentes A partir de agora eu não aceito passar vontade Comprei casa, não te fui difícil Me vai ficar contente Hoje quanto forte eu não vivi nem da metade Se fosse fácil, tava todo mundo aqui Ninguém chorou do meu choro Eles preferem sorrir Eu sei que Deus falou Pra mim dividir Fica difícil somar com quem só vem subtrair Hoje o baile toca aquele som que eu cantei O saú é bravo, né? Cresceu muito rápido É, 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 é Brabo Hoje tô com a ninja boladão E costurando é um pretão Que satisfação, irmão Mandei tatu Lacrei Toco de maior saúde Tô firmão fumando Black e a vitória Chegou Amor Tem flota embaixo Na velha E tu e o Hing E você Tu sabe como é Pra mim O Hing é um dos mais bravos Da faculdade O que eu falo Então Para moça Dispensão Eu tô com a Sede 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 O que é isso? É muito bom, cara. É! 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 Ah, meu Deus! É! 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 E aprendizado, mérito honrado pelo que eu sofri Mas quem não sabe o que eu vivi Só vai julgar pelo que eu vi Tatuada, maloqueira, sem futuro E cheio de ódio, transpareço na caneta A minha sede de vitória A minha sede de vitória Precisou lançar uma tatuagem Me falaram que era difícil, mas eu persisti Com a mente sempre avante, nunca desisti Construí o meu caminho, cocacu de vida Que corte o pé de quem tenta me seguir E que corte os meus se eu tentar voltar de onde eu saí Não vou andar pra trás, eu não vou andar Isso é porque eu acho a vida curta demais Pra eu me prender em padrões sociais Isso é porque eu acho a vida curta demais Pra eu me prender em padrões sociais Melhor de cara, meu Deus Melhor de cara, meu Deus Quando eu já fui tarde Vai fumar, vai beber, vai beber Vai fumar, vai fazer tatuagem Vai tatuar meu nome Na pura emoção Quando eu já fui tarde Não é foda Que set, hein, pai Acabei conhecendo uns MCs Que eu não tava ligado, tá ligado A participação da Maria aí, mano Foi muito foda Eu achei, tá ligado, trazendo uma mulher Um funk, pá, assim No tamanho desse bagulho Tá ligado, desse projeto Achei foda E, mano, maior resenha, cê é louco Pra mim, o Yig, mano, ele é muito bom Ele é muito bom Muito bom, muito bom mesmo Ele bota o cara no clima, tá ligado Muito foda E a parada do clipe, eu achei legal Que, tipo, cada um chegou Em um estilo, tá ligado No clipe teve a parte que tava todo mundo junto E cada um teve o seu pico, tá ligado Teve um mano lá que tava lá na montanha O Kevin lá Do lado dos balão, tá ligado Maior vibe Eu viajei no clipe e na letra, tá ligado Foi muito bom E tudo relacionado a tatu, né Aquele pique Na melhor forma Tamo junto, hein Se inscreve no canal e é nóis Muito longo esse vídeo Mas, tipo, curto, só assim Longo, tá ligado E hoje eu vou filmar, mano O dia todo Que eu tô duas semanas de férias E vamos lá Visualização Aquele pique É nóis Cuida Aquele pique Aquele pique